MÚSICA Aí começaram o jogo no Parque de France, em Paris. De um lado, o Brasil. De outro, o combinado, Paris Saint-Germain-Bordeaux. Uma semana antes dele morrer, teve o jogo Brasil-França no Parque de France, que ele deu o pontapé inicial. E que eu estava de repórter de campo. E foi a última vez que eu vi o Senna. E era programada uma foto, que seria do Ayrton junto comigo, os dois possíveis tetras. O Brasil tetracampeão de futebol e o Ayrton Senna tetracampeão da Fórmula 1. Um tetra na Fórmula 1 era muito mais certo do que o tetra da seleção brasileira. Porque Ayrton Senna, na melhor equipe do mundo, que era o Williams, era tetra garantido para nós. A gente vinha de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Vinhamos de 70. Então, a gente fez tipo um pacto ali na hora. Não, vamos ganhar, mas você também tem que ganhar o tetracampeonato. Aí a presença de Ayrton Senna não leva nenhum jeito para a coisa. Deu o pontapé inicial, vai voltar para a tribuna. Quando o Ayrton deu o pontapé inicial, ele saiu correndo. Tem uma imagem dele que ele vai. E ele falou, ó, acelera daqui que eu acelero de lá. Vamos acelerar junto. O Ayrton, quando ia correr no domingo, né, Dilma? Parava. O Brasil inteiro parava. E eu que não sou um fã número um de automobilismo, eu ficava em casa, aos domingos, não saía de casa, para ver o Ayrton Senna correr. Como se eu fosse ver um jogo de futebol, ver o Pelé atuando, um grande artista, um zico, um grande jogador. E era realmente um fã do Ayrton Senna. Se algum dia saiu alguma coisa minha de sentimento, sem ter sido pensada, sem nada, foi acrescentar ao nome dele a palavra Brasil. Eu não fazia programa algum, enquanto tinha a Fórmula 1. Tamanho era a paixão por Fórmula 1, tamanho era a paixão por acompanhar o Ayrton Senna. Ficava, não perdia nada, né? Um super-herói que a gente tinha quando criança, que nos trazia vitória, música e inspiração nas manhãs de domingo. Acho que começou a me chamar a atenção como era um momento em que a minha família inteira se reunia como se estivesse assistindo filme de ação. E o Ayrton teve essa capacidade de fazer nós, brasileiros, nos sentirmos orgulhosos de sermos brasileiros. cada vez que ele enfrentava o primeiro mundo no que ele tinha de mais avançado e vencia. O Senna mudou um pouco as manhãs dos domingos da televisão brasileira. Não é que a audiência tenha duplicado, não. A audiência quase que triplicou. O que o Senna fez com o automobilismo é que ele transformou o automobilismo em futebol. Domingo era dia de clássico. Corria de kart por causa dele. Eu lembro que quando eu tinha a imagem de Ayrton Senna na minha vida, eu falava para o meu pai que eu ia ser a primeira pilota de Fórmula 1 da história. Quando me tornei adolescente, comecei no kart. E estava vendo sempre os vídeos, porque sabia que ele tinha começado no kart. Via como ele encarava a pilotagem, na verdade, tentando imitá-lo. Pude conhecê-lo pessoalmente, a família, o pai, a mãe, todo mundo ia acompanhar ele nas corridas. E ele era um fenômeno, ele estava ganhando tudo naquela época. Ele teve uma escola muito boa, né? Porque o pai dele permitiu, deu a ele condições de ele treinar muito. Quando o Ayrton foi pela primeira vez para o Mundial de Kart, tinha uma regra lá, que cada país tinha que ter uma pintura ou uma cor, especificamente. O meu pai falou, não, vamos fazer o capacete amarelo inteiro, que vai se destacar. E como estamos há pouco tempo, vamos fazer essas duas faixas como se saísse do olhar. Então fica verde, amarelo e azul.